Segura a sequência do DJ Kai, ta bom mulher? Toma, 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 toma toma piruna, toa pra o setora Sou o mena do lama e vou te dar uma gotinha de lanci Sou o mena do lama e vou te dar uma gotinha de lanci Me vinte minutos, tu mama, tu mama, tu mama, me vinte minutos, tu mama, tu mama Ei caralho, esse é o DJ K, só putaria a partir de agora piranha Deixa eu ser namorado, vem, 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 virar a fuga DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Já fui com o Lola no bolso, que eu sei que tem umas priminha Que gosta de dar um bafo, sem ter chupar pulancinha Tô tranquilo, tô solteiro, vou fumar meu pack, vou tomar minha deck Vou passar o oitão nas priminha da 17 Já fui com o Lola no bolso, que eu sei que tem umas priminha Que gosta de dar um bafo, sem ter chupar pulancinha Tô tranquilo, tô solteiro, vou fumar meu pack Vou passar o oitão nas priminha da 17 Vou passar o oitão nas priminha da 17 Vou passar o oitão nas priminha da 17 A de amor, beijo e beijinho, cê é de carinho Ô mulher, só sobrou de que é dedinho, você dá pra mim A de amor, beijo e beijinho, oi, cê é de carinho Ô mulher, só sobrou de que é dedinho, você dá pra mim A de amor, beijo e beijinho, oi, cê é de carinho Ô mulher, só sobrou de que é dedinho, você dá pra mim A de amor, beijo e beijinho, oi, cê é de carinho Ô mulher, só sobrou de que é dedinho, você dá pra mim A de amor, beijo e beijinho, oi, cê é de carinho Ô mulher, só sobrou de que é dedinho, você dá pra mim A de amor, beijo e beijinho, oi, cê é de carinho Ô mulher, só sobrou de que é dedinho, você dá pra mim Novinha só quer andar de nave, só quer andar de Uber, ver se para de caô Se quer provar que me ama, vem me dar aqui de metrô Que eu não vou pagar ter Uber e nem te buscar em casa Ela fala que ama na minha cara, então vai me dar de graça Ela fala que ama na minha cara, então vai sentar de graça Então vai me dar de graça, então vai sentar de graça Então vai me dar de graça, ela fala que ama na minha cara Então vai me dar de graça, então vai sentar de graça Vem, 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 o DJ K aqui tá chamando, vem, vem, vem O Sete Belo tá chamando, vem, vem, vem Vem, qual você tá balançando, você tá balançando, qual você tá balançando DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Já 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 fazendo bruxaria Obrigado.